Um dos talentos mais rápidos e inteligentes do meio artístico brasileiro, Nani Pipo. Eu quero saber tudo da sua vida, tudo ou quase tudo, senão imbama a casa me alicer. Bertolt Brecht já disse isso, qualquer discurso para ser pertinente tem que ser bem-humorado. Vocês têm muito mais mistérios no reality show do que o simples voto de telespectador. Mesmo. De Frente com o Gato SBT. Frente com o Gato SBT.